E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, tá muito estranho, né, gente? Eu aqui no canal do Lucas, né? Pois é, hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem com ele. Hoje eu vou trollar ele. Ele é cheio de me trollar e tem outra. Ele acabou de me trollar, né, Raíssa? É, ele acabou de me trollar, gente. Ele tá dormindo, então a gente tá falando o mais baixo que a gente pode. Então a gente vai trollar ele pintando o cabelo dele. Isso aí, pintando o cabelo dele de urso. Tá achando que tá puto? Eu não sei. Mano, ele vai ficar muito puto, eu tenho certeza. A gente vai pintar o cabelo dele com essa tinta aqui do Felipe Neto. Porque, mano, essa tinta aqui, ela só sai lavando com shampoo. Ou seja, vai ser um pouco treta de tirar do cabelo dele. E, tipo, ele tem mó ciúmes o cabelo dele, né? Ele não gosta que mexe nem nada. Então a gente vai pintar o cabelo dele, a gente vai pintar a barba dele, vai pintar o bigode, vai pintar o braço. E sei lá o que mais a gente vai pintar. Mas a gente vai pintar tudo dele. Daqui a pouco a gente vai pintar a cara. Sim, a gente só não vai pintar. Tá com medo de pintar a cara, porque a gente já sabe se ele vai passar mal ou não, né? A gente já sabe que ele é alérgico a qualquer coisa. Então, gente, ele tá dormindo. A gente vai lá, vai pintar ele todinho. Menos o rosto, né? Porque a gente já sabe se ele vai passar mal ou não. Por causa da tinta. E ela vai me ajudar, né? Aí, você tem? Ela vai me ajudar, então é isso aí. Eu tô pensando no meu irmão, faz outro lado comigo e eu não podia fazer nada. Comigo e com ela, né? Então, se você já gostou da ideia, já vai deixando o like. Compartilha com geral, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho e é isso daí. Agora, vamos lá, gente. Vamos pegar a reação dele. Gente, ele tá duro que nem pedra. E aí, gente, ele realmente tá dormindo. É a próxima, mas que eu não sei nem pegar isso. Gosta de me tronar, né? Agora é a minha vez. Como que sai esse tronco? Acho que ele vai acordar, gente. Acho que ele vai acordar, gente. E aí, gente, ele vai acordar. Tô colocando só um pouquinho, gente. Porque a raizão usa essa dita. Mas eu acho que já tá bom, gente. Olha como que tá o cabelo dele. E aí, gente, vamos tentar. Gente, eu tô muito bem. Eu não tô acreditando ainda que ele não acordou. Eu não tô acreditando ainda que ele não acordou. Nossa, mano. O que você fez, tia? Nada. Oxi, o que foi, mano? Olha aí, mano. Tudo roxo. Não, mas é só o seu braço. Só o meu braço, só o meu braço. É só o seu braço. Vai lá no espelho. Ficou da hora. Eu gostei. Para, mano. Oxi, louca. Sai, mano. Eu vou te levar pra escola desse jeito. Você vai ver. Você vai passar vergonha com o namorado da cor do Thanos. Nossa, é uma zoada, mano. Pra que isso? Como que eu vou tirar isso daqui agora? É tinta de cabelo. É que a Raiz usou, né? É. Olha lá. Não sai fácil, mano. Ah, você zoou, mano. Você zoou, tio. Olha isso. É bom? Ah, mano. Nossa, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Nossa, tá saindo sangue. Olha aqui. Ah, para, Vitória. Para, para, para. Você é uma idiota, mano. Olha aí o que você fez, mano. Olha aqui, tio. Vai, chega, 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 chega. Como que eu vou tirar isso? Não sei. Não sai fácil. Tinta aqui não sai fácil. Ah, olha isso, mano. Pra ficar com a unha roxa. Não, não, não. Nem a unha direita. Olha aqui. Ó, ó. Ó, aqui não sai. Ah, Vitória, mano. Ai, que linda. Eu gostei. Ficou linda. Ah, se você gostou, se você só queria dormir um pouco, mano. Ah, não é bom ficar trolando os outros? Oh, não vem querer ficar bravo, não, tá? Ah, para. Não é bom trolar? Eu não acordo com você assim, mano. Não, não. Já acordou pintando meu cabelo de azul, né? Gatinha. Mas eu deixei você bonita, mano. Ah, mas você tá bonito. Ah, tô lindo, mano. Olha aqui. Tá. Oxe, ficou linda. Mano, sai, sai. Você tá mentirando. Vai, vai. Oxe. Vai pra lá. Não vou, não. Oxe. Ah, eu gostei. Sabe o que a gente pode fazer? Terminar de pintar aqui. Mano, eu não vou mais dormir com você perto, mano. Não durmo. Eu vou esperar você ir para a escola. A hora que você for para a escola, eu durmo, mano. Ah, mas eu gostei. Ficou legal, amor. Nossa, parece que eu vou participar do último filme dos Vingadores, mano. Ah, eu gostei, vida. Olha, mano. Para de graça. Ah, Vitão. Eu gostei, vida. Ficou tão meigo. Combinou com a sua cor. Roxinho. Olha lá. Até o bigodinho tá roxo. Não, não, não. Ah, mano. Até minha espinha ficou roxa. Ah, tá vendo? Ficou bonito agora. Gostei. Vai, para. Ficou linda. Ah, Vitória. Como que eu vou tirar? Cadê aquele negócio que eu vou ler, mano? O bagulho não sai, eu acho. Ah, mas eu gostei. Para de querer ficar brava. É, sai na primeira lavagem. Você é mó zoada, mano. Tá na primeira lavagem. Eu tô roxo, tio. Deixa eu ver. Eu tô roxo, mano. Vira do outro lado. Deixa eu ver se ficou muito roxo. Não, sai. Ó, ó, ó. Dá aqui. Dá aqui esse negócio na mão. Não, deixa eu ver se ficou muito roxo. Aonde? Aqui, ó. Mas parece que... Nossa, não. Calma aí. É sério. Não, não. Você acha que eu vou cair de novo? Você nem fala que tá com sangue. Parece que tá um roxo desbotado, amor. Não tá, mano. Não tem nada desbotado. Aqui, ó. Nossa, não se tá um roxo, tipo, diferente. Vira pra mim ver. Foi você que fez isso. Olha o cabelo ficando duro. Vira do outro lado. Deixa eu ver. Olha aí, ó. O cabelo... Ah, pá. Dá aqui, mano. Não, não. Não, amor. É sério. Para. Não. Não vale. E outra. A Raíssa vai usar essa tinta. Já era. Tá bom, mas já era. Não, mano. Chega. Como que você fez? Ô, mano. O cabelo ficando duro. Ó, olha aqui. Olha aqui que você fez. Amor, para. Não fica assim triste. Poxa, ficou tão lindo. Ficou. Ai, ficou tão menininha. Combinou com o seu look. Uma maravilha, Vitória. Ficou uma maravilha. Eu gostei. Tá bom, tá bom. Já era. Encerra seu vídeo. Não, não era aqui. Você viu isso? Gente, essa foi a trollagem que eu falei pra vocês que eu ia trazer trollagem. Então, essa foi a trollagem. Olha. Se vocês gostou, deixa o like aí. Mano, vamos bombar esse like aí, gente. Vamos compartilhar com geral. Porque esse vídeo ficou foda, mano. Ele tá toda roxinha. Olha lá, que gracinha. Ai, que beleza, gente. Olha aqui, ó. Ó. Eu quero ver como vai tirar esse aqui, ó. Ó, entre os dedos. Olha. É, não vai sair mesmo. Porque você só sai com banho. Você não toma? Então vai ser bem difícil de sair. Não, eu vou tomar um banho agora, mano. Então é isso aí, gente. Vai lá tomar seu banho. Eu amei trollar ele. E se prepara que vai ter mais. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima aí. Beijo, meus amores. Fui.